Não adianta ligar essa hora, dizer que me ama, falar que me adora, que eu sou o cara que sempre sonhou, já era, perdeu sua chance, demorou de provar que você algum dia me amou, vai se acostumando, afilando, eu até confiei, te esperei, porque eu te amava demais, demais, só que agora de boa caí na real, esse papo de chorar, sofrer, não rola mais, deixa chover, deixa a chuva molhar, que eu não tô nem ligando, já cansei de sofrer, se acha que vai sempre me maltratar, pode ajoelhar, não volto nem sonhando, e deixa chover, deixa a chuva molhar, que eu já tô de saída, já nem quero saber, vou cair na faça e vou beber, que é pra tirar você de vez, da minha vida. Olá, estamos no ar com o programa Sonda Terra. Nesta edição a gente recebe uma dupla de irmãos que faz muito sucesso aqui no Espírito Santo. Aqui com a gente, Evandro e Ranieri. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, Lu. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Obrigado. Vocês são uma dupla há quanto tempo? Porque eu lembro de vocês na banda Subversão, né? Vocês faziam parte de outro trabalho. Fazíamos. Aliás, essa banda fez até um bastante sucesso aqui no Estado do Espírito Santo, até fora também, uma música que ficou entre as primeiras colocadas aí nas rádios populares. A gente traz uma lembrança boa dela, entendeu? A gente tá aí com o projeto da dupla desde 2008. Desde 2008. Onde em 2010 nós gravamos o nosso primeiro DVD, né? Da dupla Evandro e Ranieri. E o total de carreira já dá mais de 25 anos, 26 anos de carreira de músico. E além da banda Subversão, vocês já tinham tocado em outras bandas? Tocamos, já tivemos. Começamos com banda extras e mudamos pra banda Subversão. Começamos com Barzinho também, né? Fazia baile. A banda Subversão, além de fazer trio elétrico, boate, como a gente fazia, a gente também fazia o baile. A gente também forró bagaceira, tocamos um tempo também lá no Dallas Company, também daqui do Estado. Dois anos, né? Uma banda que fez sucesso nacional. A gente teve a oportunidade de ter essa experiência de tocar lá com eles. Só que sempre a gente querendo esse projeto de dupla, né? Era o nosso sonho. Porque nossos pais sempre gostaram de sertanejo, nossos avós. A gente gosta de rock. Até a gente mistura o sertanejo, o rock junto com o sertanejo. Que veio pro lado dos nossos tios, que ensinavam muito rock pra gente, pros CDs que eles traziam de fora, a gente gostava. Mas o projeto da dupla mesmo era um sonho que agora a gente conseguiu realizar, graças a Deus. Você falou, quando eu tava falando da banda, que teve uma música que ficou entre as mais tocadas. Foi. Eu lembro até dela. Você lembra, amor? Eu ia pedir isso. Toca aí um pedacinho pro pessoal lembrar. Com esse amor Não podemos resistir Se devemos viver juntos Para sempre Essa paixão Entre nós vai existir Tudo que vamos sentir É eternamente Um pelo outro Em cada amanhecer Fui Te amando Outra vez Muito bom! Que delícia, né? Relebrar. É bom. E agora você falou que vocês estão fazendo uma pegada mais sertanejo junto com o rock and roll. É que na realidade, desde quando a gente começou com o sertanejo, Teve uma dupla que influenciou bastante a gente, além das tradicionais, né? Foi o Edson e o Hudson. A gente gostava, como a gente já gostava muito da guitarra, E a gente via que, nós vimos que só tinham eles que faziam esse negócio. Então a gente gostou muito da ideia, então desde então a gente começou a introduzir a guitarra mais pesada Num sertanejo mais antigo, entendeu? Até mesmo no forró mesmo a gente coloca umas guitarrinhas. É, pesado. É diferenciar, né? Porque está tudo muito igual. E a gente, fazendo o que a gente gosta, acho que é bem melhor, né? E fazendo um pouco diferente, talvez de repente alguém tenha uns olhos melhores aí para as nossas... Realmente, visualmente vocês têm mais cara de roqueiro do que de sertanejo. Muitas pessoas perguntam, vem cá, você é cantor de heavy metal, essas coisas assim? Não, eu canto sertanejo. Sertanejo de raiz. Será que, eu não sei se aqui no estúdio a gente consegue mostrar um pouco de algum sertanejo mais rock'n'roll? Será que vocês conseguem fazer uma música? Tem um clipe nosso, tivemos um clipe da música, liguei para te dizer, A música tem uma pegada muito boa de rock'n'roll também. Tem nova, tem música nova também, que não foi gravada ainda, que está aí no forno também, que a gente pode ir? É, a gente pode fazer alguma coisa que a gente faz no show, assim, porque como não tem a guitarra aqui, fica um pouco difícil de mostrar. Então a gente faz um poporri que tem Your Love, que é uma música internacional antiga, e junta com o de Jorge Matheus, e na frente junta com... A gente pode fazer só um pedaço. Faz um trem novo, gente. E larga tudo e vem correndo. Vem matar minha vontade. E por aí vai. Aí é essa mistura que a gente faz, assim, das músicas, né? Muito bom. O show de vocês devem dar uma boa disso. É muito animado. Alguns, alguns, às vezes, daqueles mais tradicionais, tossem um pouco o nariz, mas depois eles entram no clipe. Eu ia perguntar isso. Como que é a questão do público? Vocês acham que tem lá o público só sertanejo, tem o público roqueiro? Como é que é? É, dá uma misturada. Dá uma misturada. Só certamente tem os mais tradicionais que eu falo. O monte de chapéu, bem... De vela. De vela, bem traiado, como diz, né? Mas a gente faz um repertório eclético justamente para tentar agradar todo mundo. Porque nas casas de shows hoje aqui, como são muitos artistas, então a gente tem que estar sempre diversificando, mudando o repertório. Além de mostrar as nossas músicas, né, que a gente nunca deixa de fazer isso, que aliás eu queria até deixar um recado aqui para os artistas mais novos aí, não deixe de tocar as músicas de vocês nos shows, as músicas próprias, porque quem é capixá principalmente sabe o quanto é difícil a gente ter olhos de fora para cá. Então eles sempre colocam a gente como bandas covers de outras bandas, de outros estados. A verdade a gente tem que se sentir obrigados a tocar as nossas músicas. É, na realidade a gente toca. Então, tipo assim, você vai num show meu que você nunca viu, vai ver uma música minha que você nunca escutou. Fica meio assim, né? Mas é o que acontece, é o que eu sempre falo no show. Vocês têm que valorizar o que é nosso. E a gente faz isso, a gente coloca as nossas músicas, independente se o povo gostar ou não, a gente vai cantar nossas músicas. E olha, vou te falar uma coisa, o povo gosta. Com certeza, e é isso. O capixá não tem que aprender mesmo a valorizar as coisas do nosso estado. Então toca uma de vocês agora para a gente. Vamos lá. Potência ou Boteco? Essa é boa. Essa aqui os tradicionais gostam demais, porque fala de farra, fala de pinga, fala de tudo. Então vamos lá. Como é que começa com isso que eu esqueci? Nós vamos. Ah, nós vamos perguntar para vocês qual a sua preferência. Se gosta de solidão, tenha santa paciência. Mas se você é da farra, não precisa de ciência. É só levantar o copo, solta a voz e canta alto. Ah, ô, potência. Eita, lógico. Agora vamos saber qual a sua situação. Quem tiver acompanhado, pode levantar a mão. Mas se você tá sorteiro e tá enchendo o caneco, é só levantar o copo, solta a voz e canta alto. Quem é da farra diz, ah, ô, potência. Quem tá sorteiro diz, ah, ô, potência. Quem é da farra diz, ah, ô, potência. Quem tá sorteiro diz, ah, ô, potência. Ah, ô, potência. Ah, ô, potência. Vocês falaram que gravaram um CD, né, em 2010. Aliás, um DVD em 2010, isso? É, na realidade, isso. É, gravamos um CD de barzinho. Foi. Em 2008 mesmo. Em 2009, gravamos outro de músicas autorais. Em 2010, gravamos o nosso DVD. De lá pra casa, o DVD veio. Estamos colhendo os frutos do nosso DVD até hoje. Porém, agora a gente tá fazendo... Estamos no estúdio fazendo um novo EP. Preparando um novo trabalho. Preparando um. Vai vir com nove músicas, mais ou menos, todas nossas. Coisas inéditas. E vocês falaram de um clipe, né, da música? Liguei pra te... Nós temos dois clipes, né, que é do Papou e o Liguei pra Te Dizer. Esse Liguei pra Te Dizer teve a Fernandinha, que foi a protagonista do nosso clipe. Foi um clipe muito bacana, muito bem aceito. E ali mostra um pouco do que realmente é o Evander Ranieri. Mostra o rock com o sertanejo que a gente coloca na música. Então, vou fazer o seguinte. Vou mostrar o clipe, então, pro pessoal que está aí em casa assistir. Ok? Beleza. E aí a gente vai pra um intervalo e já volta com mais papo e mais música, tá bom? E você que está aí, então, vai assistir agora o clipe da música Liguei pra Te Dizer, de Evander Ranieri. Em seguida a gente vai pra um intervalo, mas a gente já volta com mais São da Terra. Outra noite sem dormir É difícil aceitar E aí a gente vai pra um intervalo e já volta com mais música Liguei pra Te Dizer, de Evander Ranieri. Seu dia nunca amanhece sem você é só inverno, nunca tem verão Por favor Vem correndo pros meus braços e faz desse jeito Me dá um beijo, me abraça, encosta no meu peito Pois é todo seu, esse meu coração E aí a gente vai pra um intervalo e já volta com mais música Liguei pra Te Dizer, de Evander Ranieri. Outra noite sem dormir É difícil aceitar Ontem você estava aqui Hoje você não está Então enfrenta Então enfrenta o meu orgulho Atendo o telefone Vê Que sou eu que Te Procuro Outra vez Liguei pra Te Dizer Meu amor A madrugada é frio O cobertor já não aquece A chuva cai lá fora O dia nunca amanhece Sem você é só inverno, nunca tem verão Por favor Vem correndo pros meus braços e faz desse jeito Me dá um beijo, me abraça, encosta no meu peito Pois é todo seu, esse meu coração Meu amor A madrugada é frio O cobertor já não aquece A chuva cai lá fora O dia nunca amanhece Sem você é só inverno, nunca tem verão Por favor Vem correndo pros meus braços e faz desse jeito Me dá um beijo, me abraça, encosta no meu peito Pois é todo seu, esse meu coração Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra E aqui no estúdio com a gente Evandro e Ranieri É só chegar e papou É só chegar e papou É só pegar e papou Se deu mole na balada Eu vou chegar e papou É só chegar e papou É só pegar e papou Faz carinha de safada Tá tarada, eu vou que vou Tá toda preparada Tá doida pra sair Tá toda assanhada Tá louca pra curtir Vestido atarracado Não para de subir O salto alto É só o brilho A boca pode vir DJ DJ bota pressão E solta o pangadão Ela vai descendo Descendo até o chão Ela me deu mole Ela me chamou Do jeito que ela tá É só chegar e papou É só chegar e papou É só pegar e papou Se deu mole na balada Eu vou chegar e papou É só chegar e papou É só pegar e papou Faz carinha de safada Tá tarada, eu vou que vou É papou Essa já faz parte do novo EP? Também, tá? Também faz parte Tem um clipe dela também É, tem um clipe Quem quiser acessar lá, né? Falar em acessar, a gente já pode falar Alguma coisa aqui do Trabalho Novo, do site? Pode, pode falar Site do Evandro e Ranieri Pessoal acessar os dois clipes Liguei pra te dizer, papou Baixar as nossas músicas Ver esses meninos bonitos Ele tá de óculos escuros hoje, né? Porque ele é cego É porque músico trabalha até Músico trabalha até tarde, né? Fica muito claro É, as redes sociais também, né? Tem que falar Facebook, Youtube, Instagram Tá tudo lá no Evandro e Ranieri Com Y no final Evandro e Ranieri.com.br Vocês, desde pequeno, cantam E... Além de cantar vocês trabalham Tocam como quer Não, não faria essa pergunta É que a maioria das pessoas fazem Sabe? Até hoje ainda pessoas fazem Vários músicos que estão aqui falam disso Pois é Eu comecei Fui eu que comecei Eu era bancário E trabalhei muito tempo no banco Trabalhei quase dez anos no banco Mas sempre gostando da música Fiz aula de violão E esse que me vendo tocar Já começou a aprender também Entrei na banda Ele automaticamente entrou comigo Daí a gente já montou E... Tendo em casa Somos irmãos, né? A convivência de todos os dias Então a música acho que já Já veio de bênção pra gente Diferença que tem os irmãos aqui Que quase não brigam, né? Isso que é bom Graças a... você acredita nisso? Vocês não brigam muito? Dificilmente E isso é bom, né? Porque diz que fazer dupla Ou fazer... Ou ter uma banda, né? A convivência é tanta que acabam tendo as rivalidades As diferenças, né? A discussão existe um pouquinho, né? Divergências e tal De... Nada muito... E quando foi que vocês decidiram deixar as bandas E ficarem só os dois mesmos? Formar a dupla? É... Na verdade a gente queria isso desde a época da banda Subversão A gente até... É... Meio que ensaiou Começar a dupla por volta de... Final de 2000, 2001 assim Mas... Um problema com o empresário A gente não conseguiu Acabamos... Montamos uma banda de forró Foi a Forro Bagaceira Depois disso No meio do projeto Forró Entramos no Dallas Que veio... Veio o convite Aí sendo do Dallas A gente parou e falou Não... Vamos... Vamos fazer o que a gente quer fazer mesmo Agora vai assim... Estamos ficando já velho um pouco, né? Vamos fazer o que a gente quer Valeu a pena persistir? Valeu Valeu Tá valendo É uma luta... É uma luta constante Porque... É muito difícil É muito difícil Acho que todos os artistas que vêm aqui Devem de repente falar Mas... Graças a Deus nós somos abençoados De tá conseguindo tudo que a gente tá almejando E... E vamos conquistar cada vez mais A gente não vai parar nunca não Amém Vamos ouvir mais uma Bora Amém Vou cantar uma música... Tem uma música nova Que vai entrar no... No... No CD novo E... Fala justamente de um... De um... De uma parte difícil da vida De repente das pessoas, né? Que elas devem superar e tal Justamente das... Casais Sempre tem aquela... Aquele momento difícil Então a gente fez essa música aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi amor Olha pra mim Não fique assim É só uma fase ruim Oi amor Pega minha mão Como você sempre fez Como da primeira vez Como a primeira vez A tristeza vai passar Eu sei Eu sei Eu sei A tempestade vai cessar Também Eu sei Que o nosso amor É mais forte que tudo Nós dois juntos Podemos enfrentar o mundo Se lembre de tudo Que a gente fez Me olhe nos olhos Sorrindo outra vez E se mesmo assim E se mesmo assim Estiver com medo Me abrace Que eu vou te contar Um segredo Até o infinito É possível chegar Pois lá Nosso amor Vai encontrar A tristeza vai passar Eu sei Então vocês têm um lado romântico É Muito mais do que o divertido Aliás Principalmente nas composições Nós somos divertidos assim Diariamente Nós somos brincalhões e tal Mas Quando vai compor Na maioria das vezes A gente lembra do chifre Que a gente tomou Aí fica nessa parte romântica A gente sempre compõe Muita música romântica É o que... Todo mundo fala isso, né? Você tem que tomar um chifre Ou saber a história de alguém É... Na realidade Não tem música alegre Música trio Acho que tem música boa, né? Se a música for boa Não importa se ela Tem várias canções românticas Explodirem em carnaval É verdade E vocês sempre compuseram? Sempre Sempre Os CDs de vocês Vocês sempre tentam trazer Só o projeto autoral mesmo, né? É, a gente tenta trazer O máximo possível, né? Mas pintar uma música boa Pra gente regravar de alguém Ou pegar de alguém Aí a gente coloca Música boa tem seu lugar Em qualquer lugar É, nós regravamos até De autores famosos Que é o Cacá Moraes Indomar Dantas Indomar Dantas Que tem no DVD também Agora, e sobre uma participação de vocês Numa música para as Olimpíadas O que que foi? O que que houve? Legal! Foi bem legal Fizemos um trabalho com a youtuber aí Profissional, a IU A IU Brasil Que além de youtuber É uma excelente cantora também Ela gravou com a gente já Sim, ela apresentou uma música Para as Olimpíadas Que eu achei aquela música bacana pra caramba Já falei Vamos botar o vocal Estou precisando de botar o vocal Eu falei, vamos botar A gente já tem um pouquinho de experiência em estúdio Gravando vocais até evangélicos Não, aí nós botamos uma massa de Fizemos uns arranjos vocais da música, né? A convite dela e do Rodrigo Tristão também Já deve estar rolando um clipe aí Tá rolando um clipe já no Youtube dessa música Legal, vamos procurar também E quando fala a IU Brasil lá É milhões e milhões de acessos Agora a gente tá aí coladinho, né? Puxa acesso pra nós aí Inclusive vocês têm aproveitado bastante as redes sociais também Pra divulgar o trabalho de vocês? Sim, graças a Deus Hoje no nosso Facebook São quase 13 mil pessoas já Sem impulsionar, né? Sem impulsionar Sabe o que todo mundo fala? Ah, tem 2 milhões Mas não dá pra impulsionar Mas sem impulsionar mesmo A gente prefere deixar Pedido de música e curtidas A gente prefere deixar que o povo faça mesmo Não dá um mascara, não Legal Vamos ouvir mais uma Essa das Olimpíadas Vocês não... Olha, tá em inglês, cara Tá em inglês, meu inglês é da roça Não, então deixa A gente assiste pelo Youtube e a IU cantando Melhor Vamos ouvir uma de vocês então Vamos lá Ou se vocês quiserem tocar qualquer uma ou outra De... Tem uma música... Vocês cantam em inglês também, não é? É da roça Mas a gente pode cantar Pode cantar outra música Você que sabe É da roça 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 Beleza É da roça É da roça É da roça Glória É da roça É da roça É da roça Ficou Tô pro boteco, oh, 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 eu tô bebendo pra esquecer, oh, 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 abre o som do porta-mala, é funk com moda chonada, hoje eu quero é beber. Eu vou pra uma, toma, mãe. Tô no boteco, oh, 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 mas não tô sozinho, não, oh, 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 hoje eu não volto pra casa, é mulherada, é cachaçada, é cachaçada. Tanejo é pancadão.